WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam pane global. Relatos de que as três redes estão fora do ar começaram no início da tarde desta segunda, 4. Serviços pertencem ao Facebook, que diz que investiga o motivo da falha. WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar desde o começo da tarde desta segunda-feira, 4. Internautas em todo o mundo estão relatando dificuldade para acessar os três serviços, todos eles pertencem ao Facebook. A pane atinge tanto os aplicativos no celular como os sites dessas redes. O Facebook assumiu que o problema é global e, por volta das 13 horas e 30, afirmou que ainda investigava o que causou o problema, para poder solucioná-lo, leia mais abaixo. Reclamações também cresceram com relação a operadoras de telefonia e internet, inclusive no Brasil. O próprio Telegram, concorrente do WhatsApp, registrou pico de queixas por volta das 15 horas. Houve relatos de instabilidade também em outros aplicativos que são alternativas aos três que sofreram a pane. E mesmo o TikTok chegou a deixar alguns usuários na mão durante a tarde. Causa não foi divulgada. Ao G1, o Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade. Nos Estados Unidos, as reclamações se concentram nas operadoras T-Mobile e AT&T, além de Amazon Web Services e do Google. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, disse que não foi notificada sobre os problemas nas operadoras e que está monitorando a situação. O G1 também procurou as operadoras no Brasil. AT informou que a sua rede está operando normalmente. Já as outras operadoras não retornaram até a última atualização desta reportagem. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, disse que não foi notificada sobre os problemas nas operadoras T-Mobile. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, disse que não foi notificada sobre os problemas nas operadoras T-Mobile.